Bom, então gente, chegamos aqui em frente ao Hospital Zona Norte, onde o seu Antônio, onde é o ponto do seu Antônio Pereira da Silva, vou falar o nome completo, porque onde ele trabalha, onde é o ponto dele, há 27 anos ele trabalha como taxista, conhece Londrina inteiro e essa briga não é agora de Uber, ele já vem brigando pelo serviço dele há muito tempo, já foi para a frente da prefeitura protestar, todo vestido de jornal, então o que ele quer é defender o dele, é óbvio, normal. E hoje nós acabamos de gravar o primeiro bloco com um motorista de Uber, nós andamos com um motorista de Uber, pegamos o depoimento dele, pegamos o ponto de vista dele e agora a gente vai conversar com o seu Antônio. Primeiro de tudo, obrigado por nos receber, viu? Perdendo o seu tempo aí, às vezes tem uma viagem, se chamar alguém aí você não vai atender, né? Não, não vou, não, tranquilo. Vai ter entrevista comigo. A imprensa é importante para nós. A imprensa é importante para nós. Seu Antônio, há uns dois anos atrás, quando o Uber veio, falou-se muito em brigas, em agressões, em confrontos. Quero ver se o senhor é homem. Vai. Chamada para apartar a briga ontem à noite. Presidente Vargas, porrada comendo e ninguém separando, bora? Mas eu acho que foi uma polêmica desnecessária, porque foram poucas as situações que aconteceram. Mas a briga existiu, o protesto existiu e eu quero saber o ponto de vista do taxista, do senhor, que já está há tanto tempo, faz parte da presidência aí do sindicato, faz parte do sindicato. Quero saber do senhor. O que que o Uber prejudicou no serviço do taxista? Bom, boa tarde aos seus ouvintes, né? Eu represento o sindicato dos taxistas hoje, né? E represento a Associação Rádio Táxi Faixa Vermelha de Londrina. Acontece o seguinte, já esses 27 anos, né? Que eu venho aí indo táxi, a gente estava um pouco acomodado, né? E aí quando surgiu, na época surgiu a Moto Taxi, a gente brigou muito contra a Moto Taxi e não tinha aquele conhecimento o quanto que a Moto Taxi seria benéfico, seria último ao taxista. Porque aquelas corridas que tinha pra viciado, corrida pra traficante, essas corridas que muitos taxistas não gostam de fazer, a Moto Taxi veio atirar essas corridas do taxista. Então... Limpou. Limpou, foi uma boa. Qual era pra você levar pra onde? Pro campo periquito. Aí, Gary, Gary, periquito é quanto? 15 prata. 15 prata, vai. 15 reais é o preço do taxista normal, praticamente, né? Tá. Aí, simplesmente, agora, simplesmente veio e começou a vir muitos aplicativos, né? É... A concorrer com o taxista. Mas a gente já vem lutando isso aí junto à Câmara Federal, aos deputados federais, vem lutando junto ao município, vem lutando junto ao Senado, pra pedir a regulamentação. O porquê a regulamentação? A regulamentação vem ajudar a população pra se identificar melhor quem que tá trabalhando, porque hoje em dia tem muitos carros, placa de São Paulo, placa de Rio de Janeiro, trabalhando dentro de Londrina. E a gente não sabe até que ponto é seguro pra usuário a pegar um carro do Rio de Janeiro trabalhando dentro da Praça de Londrina. A placa de Açucata, ele é muito rápido, velho. Então, através disso, é através de altas taxas que a gente paga pra trabalhar. E sendo que os carros do aplicativo não pagam essas taxas, fica com a concorrência desleal. Qual que é a diferença do Uber e do táxi? Bom, a diferença é o seguinte, o táxi, ele é um carro cadastrado pelo município, né? O motorista tem que ter carteira de motorista com EAR, né? Que exerce atividade renumerada. É um carro registrado com toda a numeração da CMTU. Se o cliente esquecer um objeto dentro do táxi hoje, dentro de dois minutos ele liga na central, ele já sabe onde é que o objeto ele tá. E o motorista vai levar ele pra de volta. E nós temos a nossa disciplina, dentro da própria rádio táxi, dentro do sindicato, nós temos a nossa disciplina. Se o motorista cobrar um real a mais de uma corrida, e o cliente reclamar, esse motorista é tirado da frequência imediatamente. Então, tem toda a segurança. A IPEM, nós passamos pelo IPEM, que é um órgão federal que confere o taxímetro. Se você fazer uma corrida que vai dar 10 reais num carro, se você pegar os 150 carros, ou os 400 carros que tem em Londrina, ela vai dar o mesmo 10 reais. Porque esse taxímetro é aferido pelo IPEM, que é um órgão federal que afere o taxímetro. O mecânico que coloca esse taxímetro é um mecânico exclusivo, autorizado pelo IPEM. O motorista, pra hoje, pra colocar um carro, pra começar a rodar do zero pra rodar em Londrina, ele gasta em torno de 4 mil a 4 mil e 500 reais, pra ele começar a trabalhar. E eu acho desleal, o cara simplesmente pegar, fazer um bico, trabalha numa empresa, tem o salário dele na empresa, aí ele sai da empresa, pega um carro particular dele e vai trabalhar, concorrer com o taxímetro, sem pagar nada. Sem dar segurança pro usuário e sem pagar nada. Aí veio a ideia da gente montar um aplicativo, né, que é da nossa associação mesmo, é um aplicativo que eleita a segurança total e que dá 30% de desconto em todas as corridas. Nós já vamos falar dele. Mas aí, a briga de vocês nada mais é que, você não quer que se extingue a atividade Uber nem o aplicativo. Vocês querem que a concorrência seja leal. Então, já que eles estão aí, que regulamente a atividade deles. Isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí, então é o seguinte, foi passado um projeto na Câmara Federal, pedindo a regulamentação, foi passado pelo Senado, voltou pra Câmara Federal com três itens que tinham sido vetados pelo Senado. A gente conseguiu, com muita luta junto a... Quando eu falo a gente, é porque eu represento um dos representantes de 26 estados brasileiros que trabalha em cima dessa regulamentação. Aí, derrubamos um veto e volta pro município. Então, todos os municípios têm o direito de fazer a regulamentação do jeito que é necessário e do jeito que a lei permite. E o que falta pra essa regulamentação? Agora, o Presidente da República já sancionou a lei, do jeito que tem, e passou os poderes por município. Dentro de mais ou menos uns 20 dias, um mês, a gente vai se reunir com os taxistas, o sindicato vai chamar os taxistas, pra elaborar, né, todos os itens que vai nessa regulamentação. Tipo, vai regulamentar não o aplicativo, vai regulamentar o motorista de aplicativo. Esse motorista tem que ter uma carteirinha, ele tem que ter carteira de motorista com o EAR, ele tem que ter uma licença da CMTU pra poder trabalhar, uma carteirinha da CMTU pra trabalhar, ele tem que pagar seguro pro passageiro, e tem que recolher o ISS. Quando ele vai acabar o Uber? E mais algumas taxas. Porque nós pagamos, eu falei pra você, nós gastamos próximo de 5 mil reais pra começar a trabalhar. Então não é justo simplesmente uma concorrência desleal desse tamanho. Mas, seu Antônio, você não concorda comigo que, como o mototaxista veio pra limpar, você não acha que o Uber veio pra dar um chacoalhão nos táxis de todo o Brasil e do mundo? Porque vocês eram únicos, e de fato estavam acomodados. A gente cansava de ver carros extremamente deteriorados, motoristas de táxi, não o senhor, tá? Eu acho até que o senhor briga por um serviço padronizado, já que o carro é padronizado, as leis são padronizadas, as documentações são padronizadas. Mas a gente encontrava muitos motoristas rudes, agressivos, sem educação. Você não acha que o Uber, ele veio pra dar um chacoalhão em vocês? Hoje nós já temos um serviço muito melhor de táxi, nós temos um aplicativo, que o senhor é um dos idealizadores, que isso veio consagrar o serviço do táxi. Hoje em dia, quem procura o aplicativo do Uber, ele tem o aplicativo do táxi. E com esses 30% de desconto, fica quase o mesmo valor do Uber. Você não concorda comigo que há males que vêm para o bem? Sim, eu sei, eu entendo isso. Eu entendo isso. Só que tem o seguinte, a mototaxi, quando se fala mototaxi, a mototaxi foi regulamentada pelo município. Tanto é que a mototaxi tem placa vermelha, tem as normas para trabalhar, paga o imposto para a prefeitura, tem carteirinha, tem selo de autorização, tem tudo. Então o que nós queremos é regulamentar o serviço do aplicativo, não só de Uber, mas 99, o Ace Taxi, todo mundo. Então é o seguinte, tem que limitar a quantidade de carro. Porque hoje tem 2 mil carros trabalhando com o aplicativo. São pessoas que têm o seu salário lá fora e simplesmente vai fazer bico com o aplicativo. Nós queremos regulamentar. E no máximo que a gente vai autorizar em Londrina, pedir para o prefeito autorizar em Londrina, seria no máximo 400. O mesmo limite de táxi que tem será liberado por aplicativo. Aí fica uma concorrência leal. A altura. Nós queremos simplesmente legalizar a situação, porque quando um passageiro chamar um carro de aplicativo, ele vai ver chegando na frente dele um carro identificado e que qualquer objeto que ele esquecer dentro desse carro, no estralar de dedo, ele vai ligar e a CMTU vai saber quem foi o carro que fez e onde é que levou. Hoje o aplicativo Uber, os motoristas de Uber, os carros de Uber, prejudicam muito o serviço do taxista. É, prejudica em médias, assim, aquele usuário que não sabe o que ele tá fazendo. Porque hoje um usuário que sabe que tem um aplicativo na cidade que dá 30% de desconto e que faz o mesmo serviço que o Uber faz com mais segurança, ele tá deixando de usar um aplicativo de Londrina para estudar um aplicativo de fora do país, que leva 25% de todos os trabalhos que é feito no Brasil. Que também é injusto. Ô, louco. Que também é injusto, né, com os motoristas do Uber. É, é injusto. Porque o motorista faz uma corrida hoje de 10 reais, ele tem que pagar 2,50 para fora do país sem declarar imposto nenhum. E hoje eu já tenho 5 motoristas de aplicativo que tá vindo pro táxi. Então, pra você ver que é o seguinte, não é lá mil maravilhas. O cara pega o carro do pai dele, vai trabalhar, ele não tem noção do desgaste que o carro dele tem. Quando ele levar esse carro na oficina, ele vai ver que ele trocou 6 por via de 2. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Outra, qualquer carro que você for somar hoje é 40 centavos. 40 centavos o desgaste por quilômetro rodado. Em média é isso mesmo. É. 40 centavos. Se você faz uma corrida 1,25, tira 25% pro cara lá fora do aplicativo, 40 centavos pro combustível, o desgaste do carro e a mão de obra do cara foi de graça. Então, eu tenho uma comparativa assim, o cara pegou uma corrida do rodoviário Londrina pra Cornelio por 100 reais, ele pagou 42 de pedágio, ele gastou 40 e poucos reais, quase 50 reais de combustível, o que que ele ganhou? Nada. Só esfirra, toma uma Coca-Cola, volta pra casa sem dinheiro. Só desgaste do carro. Bom, nós estamos tentando, agora a gente ouviu o lado do taxista, né? Nós estamos tentando agora, é uma entrevista, porque tá dando o que falar, né? Nesses últimos 10 dias aí, a gente tem escutado que, de fato, a CMTU vai começar a regulamentar, se é que era desregulamentada, nós vamos conversar com o pessoal da CMTU, se Deus quiser nós vamos conseguir, regulamentar uma atividade. Então, resta saber o que que a CMTU pensa disso e resta saber se vai ser viável para o motorista de Uber continuar com essa atividade, certo? O que eles lutam, o que o sindicato do taxista lutam, pelo que nós aqui do programa fui da equipe, entendemos, é que não querem que acabe, pelo contrário, mas que seja regulamentado e que a concorrência seja leal. Maravilha. São Antônio, obrigado. Boa corrida, que Deus abençoe. A gente já tem, vocês já tem tanto, não só vocês, mas os motoristas de Uber, os mototaxistas já tem tanto com o que se preocupar, né? A gente vive numa cidade violenta, você tem que tomar cuidado com quem você vai colocar dentro do carro, para onde você vai, você corre risco de assalto, você tem o seu carro, você tem regulamentos a serem cumpridos, isso gera um custo muito alto. Então, que essa preocupação que vocês têm, que ela seja sanada, né? Eu acho que tem que ser bom para todo mundo. Estando bom para ambos os lados, como diz aquele repórter, que eu não lembro quem é, quem é que fala isso mesmo? Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano. Mas a nossa intenção aqui não foi gerar nenhuma polêmica, foi só saber o ponto de vista do Uber e do taxista. Agora a gente vai tentar conversar com o pessoal da CMTU, vamos ver se a gente vai conseguir.